Boa noite a todos que acompanham a coletiva na Remo, TV Bete Nacional, coletiva com o técnico Gustavo e a gente começa as perguntas aqui do Paulo Cacheado da Rádio Clube. Boa noite, professor Gustavo Mourinho, queria que você falasse desse jogo aí, fazer uma pergunta aqui, duas perguntas, só uma que eu tenho direito e depois em outra. O Remo teve chance de vencer a partida no primeiro tempo, ainda pouco o próprio treinador do Pai Sandor falou que no primeiro tempo, por pouco, o clube do Remo não ganha. E você foi prejudicado por duas mudanças, por contusões? Bom, acho que foi um primeiro tempo bem jogado. Tivemos muitas chances de fazer gol, mas não fizemos, e no futebol, uno não pode desperdiciar seu momento, e acho que não seu momento era esse primeiro tempo. O de as contusões, sim, acho que a cada jogo estamos sentindo um pouco isso. Mesmo por a exigência que temos, esta volta tivemos um dia menos de recuperação, e jogadores que veniam jogando constantemente, caso de Jaderson, tiveram que sair por essa contusão. E o de Vidal já foi mais, acho que por falta de ritmo, não foi uma contusão, então foi Caimbra. Repito, primeiro tempo foi bom, segundo tempo caímos fisicamente, eles tiveram um muito bom time, bem trabalhado também, e foi metade e metade nesse clássico para mim. O próximo jogo é valendo pelo Campeonato Paraense. O que fazer? Eu sei que você tem tantos problemas para definir a sua equipe, teve problemas de contusões, problemas de virose. O que fazer para a primeira partida, disputando o título do Parazão que será no próximo domingo? Bom, primeiramente amanhã vou levar a recuperação de cada um. Al fazer muitas trocas para esse jogo ficaram alguns no banco, como Ítalo, por exemplo, considerado titular. Intentamos recuperar a Marco Antonio, mas ele não poderá estar primeiro jogo. Ojalá que recuperemos a Mateus também, que é um jogador que estava tendo oportunidade. E assim, as dificuldades estão acontecendo e não podemos colocar como excusa para não colocar o melhor. É uma final e precisamos ir com o melhor que temos para esse momento. Independente de quem esteja bem, perdão, cansado ou sobrecargado por os jogos, temos que fazer um grande esforço para tentar estar da melhor maneira e tentar fazer um bom jogo também como por momentos hoje o fizemos. O Gustavo, boa noite para você. É o segundo clássico da temporada, o segundo zero a zero. No primeiro clássico, você não estava aqui, mas a gente teve um Paissandu muito dominante no primeiro tempo. Acredito que você deva ter assistido a esse VT. O que que você fez de diferente para ter um remo dominante no primeiro tempo no jogo de hoje? Acho que não é nada diferente do que tentamos fazer desde que estamos aqui. Acreditar em em dar o cien por cien por cien, em trabalhar todos juntos, tanto defendendo como atacando, de trabalhar um pouco mais a bola e pressionar ao rival em diferentes lugares do campo. E, por suposto, que aquele jogador que quer estar em nosso time e tem que doar-se ao máximo. É uma exigência minha, personal, que todos têm que brigar, ninguém pode entrar de outra maneira. E a isso agregarle o futebol que por momentos hoje e em outros jogos demonstramos, assim como foi Amazonas também lá, segundo tempo. Mas vamos por esse caminho, lastimosamente estamos sofrendo com as lesões, com as contusões, com os jogadores importantes que estão saindo, o caso Líger que saiu, agora sai Jadnerson, outros mais, verdade? Por suerte, hoje voltou Icaro e voltou bastante bem. E os que estão ingresando estão fazendo um bom trabalho. Então, o que buscamos é caprichar, seguir acreditando na ideia nossa de jogo e maneira, e, por suposto, honrar esse manto dando tudo o que tem em cada jogo. O Hélio dos Anjos, o treinador do Paissandu, acabou de dar a coletiva dele e elogiou bastante a forma de jogar do Remo no primeiro tempo, dizendo que você povoou bastante o meio de campo, fez essa marcação alta, atrapalhou a saída de bola do Paissandu. O que é que muda para a sequência de três clássicos? Porque, assim, acaba que vocês percebem, né, o que um treinador traz de estratégia para o outro. Você tende a mudar a forma de jogar ou que manteve, deu certo, você vai manter? Primeiramente, falei com o professor para Benice, porque, por suposto, ele fez um grande jogo também, segundo tempo, com as trocas que ele fez. E para mim, ele foi bastante experto. Segundo tempo, ele ganhou o campo, e eu sou o que elogiou a ele. Em primeiro tempo, seguramente, nos sorpreendemos por a maneira de jogar, mas ele teve muitas chances de fazer gol também. E nós, em seu momento, também sabemos sufrir, que é importante, também não pegamos gol. E a estratégia não vou falar, porque senão não vai ser estratégia, senão não vai ser sorpresa. Sempre procuramos dar o melhor, e para ser sincero, ainda não posso plantar uma estratégia sem os jogadores, ou a qualidade dos jogadores que vou precisar. Então, eu preciso disso primeiro, para enfrentar esse primeiro jogo do domingo. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Hoje, diferente dos outros jogos, a gente viu um clube do Remo muito melhor e muito mais intenso no primeiro tempo, com uma leitura perfeita sobre o adversário, uma leitura de tentar travar o ataque do adversário, que era muito focado pelas pontas. Eles têm uma saída boa com os rolantes dele, fazendo essa bola chegar nas pontas e jogando para o meio da área. Então, o Remo muitas vezes conseguia até antecipar o passe, para que ele não chegasse na ponta. Então, a leitura do meio de campo do clube do Remo hoje no primeiro tempo, na minha opinião pelo menos, ela foi perfeita. E aí, conseguiu neutralizar as ações do Paissandu, e consequentemente, como o Paissandu adianta um pouco mais a forma de jogar dele e as linhas dele de marcação, acabava pegando o Paissandu desprevenido, num contra-ataque mais veloz, normalmente buscando o Ibama, que saía do meio para a ponta, fazendo facão, muitas vezes pelo lado esquerdo. Com a saída do Jaderson, esse meio de campo, ele perdeu essa intensidade? Foi aí que, de repente, o Paissandu conseguiu ganhar esse setor do campo, abrir quando ele jogou um volante para trás, abrindo mais os seus zagueiros e abrindo mais os seus laterais? Sim, acho que esse foi o que aconteceu no segundo tempo. Cansou o Pavani, para mim cansou o Pavani. Intensidade, acho que não... Jaderson dá intensidade, mas também dá jogou. Ele maneja muito bem os tempos de jogou, e combinava muito bem aí no meio campo com Pavani, e do outro lado com Kelvin, às vezes, ou com o nosso lateral. Então, aí ganávamos vantagens. E, repito, acho que, ao perder o balão, entregamos a eles, e aí foi um pouco complicado, porque não conseguimos sostener. E Ítalo e Silas entraram num momento difícil, onde já começamos a ir para trás. Então, isso desdibujou um pouco o que eles faziam. Faziam um grande trabalho também. Mas não foi como o primeiro tempo que tínhamos mais possibilidades de gol. De todas maneras, todos os que ingresaram o fizeram de uma maneira correta. Caso de Renato, que ingresou praticamente sem aquecimento. E teve que ser aí dentro do campo. E os demais ingresaram tudo bem. Também Tales, por urgência. Parabenizar a eles por o esforço. Acho que podemos mais. Acho que deveríamos poder mais. E, bom, esse é o primeiro de três clássicos. Então, tem que ir com calma. Recuperar. Trabalhar. E, por suposto, estar preparado para outra batalha domingo. Amanhã, provavelmente, deve ter aí um regenerativo. Uma representação para poder fazer um regenerativo. Nada muito pesado, porque também não tem como puxar. Mas, nos próximos dias, vamos ter aí... Hoje é quarta-feira, quinta, sexta e sábado. Nos outros dois dias, acha que dá para trabalhar mais a questão física para que o Remo volte no jogo de domingo, conseguindo segurar a intensidade por um pouco mais de tempo? Bom, a questão física e de recuperação é praticamente a mesma. É junto. Não podemos fazer trabalho físico, sim, tático. Acho que podemos, sábado, fazer esse trabalho. Vamos ter um pouco mais de tempo. E o departamento médico está trabalhando a full para que eles consigam chegar, talvez não no 100%, mas, pelo menos, para disputar esse jogo tão importante para nós. Obrigada, Gustavo. Obrigada a todos que acompanharam a coletiva. E até a próxima. Tchau, tchau.